E aí você vai verificar também qual órgão ambiental o processo será analisado. É quase certeza que um inventário florestal para supressão vegetal vai passar pela análise e também possivelmente pela vistoria de algum órgão ambiental. E é importante você também ter esse entendimento, porque se você já realizou algum inventário para essa finalidade, você deve saber que no local onde você vai fazer esse inventário, ele vai passar pela análise, pelo crivo, pelo checklist do órgão ambiental. Você deve saber também que existe lá do outro lado um analista ambiental que vai analisar e vai verificar se você fez o levantamento correto. Então, sendo assim, você precisa ter em mãos ali o checklist de quais são os principais pontos e aspectos, quais são os principais itens que os analistas do órgão ambiental, no seu caso, vai analisar e vai verificar. Quando eles vão para campo fiscalizar, vistoriar, quais são ali os principais aspectos que eles verificam. Então, você tendo em mãos esse conhecimento, você já vai fazer um inventário de tal forma que ele seja aprovado no final, que é isso que todo mundo quer. Você quer ir para campo de forma mais otimizada possível, porque aí quando o analista de meio ambiente for lá analisar o seu processo e vistoriar aquilo que você levantou em campo, ele não vai precisar repetir, ele não vai te mandar tanta pendência. Então, de maneira mais rápida possível, você consegue que o seu projeto seja aprovado.